O Léo está acompanhando a história de uma caçada policial, os policiais estão procurando um idoso que teria praticado um crime em uma distribuidora de bebidas. Quem vai trazer os detalhes? Leonardo Gonçalves, boa tarde pra você. Oi, Oloares, muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse crime aconteceu numa distribuidora de bebidas que fica em Quirinópolis, na região sudoeste do estado. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, esse idoso teria entrado em discussão, entrado numa confusão com o dono da distribuidora. Depois ele foi embora. Mais tarde ele teria retornado ao estabelecimento e já chegou com uma arma na mão. Ele acabou atingindo o comerciante, o dono da distribuidora, com um tiro na cabeça, Oloares. Ele morreu no local, não deu tempo nem do socorro chegar para prestar atendimento. Além disso, o idoso é suspeito de ter baleado uma outra pessoa que também estava nessa distribuidora de bebidas. O caso ficou grave, Oloares, desse outro ferido. Ele foi levado para um hospital de Quirinópolis, depois precisou ser transferido para o Erso, que é o hospital estadual de urgências da região sudoeste do estado, que fica em Santa Helena. Portanto, essa outra vítima que sofreu a tentativa de homicídio, está passando por cirurgia lá no Erso, em Santa Helena. E a Polícia Civil de Quirinópolis, juntamente com a Polícia Militar, eles estão trabalhando em conjunto para tentar localizar esse idoso, apontado então pela Polícia Civil, como o autor de um homicídio e também de uma tentativa de homicídio. Aquela história que volta aquele debate. Ah, tem que armar a população? Aí está a prova de que não. Ah, mas se a pessoa, de forma legal, tem que estar preparada, tem que fazer curso, aquela coisa toda. Mas tem um negócio chamado mente. Nem todo mundo tem controle emocional para entender que a arma tem que ficar, talvez, na casa, não pode sair na rua, tem que saber usar. Por via das dúvidas, a gente precisa educar a população e qualificar. Obrigado, Léo.